Ai ai, mais um dia aqui na minha casa, ai ai, então é bom, deixa eu ver, oi Big J, o Big J tá dormindo, tá, o Big J tá dormindo, deixa eu ver alguém, o Beto e o Gamezorago estão aqui né gente, é, é, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou dormir, é, eu também vou dormir, tá bom, Vocês vão dormir lá no quarto de vocês? Sim, sim, tá bom, vamos lá dormir então, ai ai, então deixa eu ver, oi Big J tá dormindo, ao invés de dormir no quarto dele né, é, já sei o que eu vou fazer hoje, eu vou em, em um baile funk, é, eu vou em um baile, eu não vou, vou dançar no baile, é, vou dançar no baile, vou falar com a Yasmin ó, Vou chamar a Yasmin pra gente ir lá, deixa eu bater aqui na porta, Yasmin, ah, oi Kevin, oi, então, é, bom, então, que tal a gente ir em um baile, um baile, caraca, será que vai ter lá uma música de funk? É claro é, legal, ah, vamos dançar pra caramba hein, é, verdade, então, bora Yasmin, bora, eu vou dançar nesse baile, nesse baile, é, só que temos que ir no meu carro né, e eu não sei onde que tá meu carro, cadê meu caro? Calma Kevin, seu carro pode estar em qualquer lugar, tá bom, carro pode, vai aparecer aqui daqui a pouco, só que eu não sei né, se o carro vai aparecer, deixa eu ver, esse aqui não, deixa eu ver, será que esse carro aqui, não, esse carro aqui tá passando aí agora, passou o carro, esse aqui passou outro carro, aham, passou outro carro, deixa eu ver qual, deixa eu pegar meu carro, cadê meu carro velho? Cadê meu carro? Cadê meu carro velho? Cadê meu carro? Aí meu carro, aqui meu carro, meu carrinho, bora logo, vem as minhetas aqui, bora, bora lá hein, bora, que é muito longe, mas vamos chegar lá né, é, bora lá, bora Então Yasmin, chegamos aqui hein, chegamos, chegamos, ó, tava no barulho, essa é minha, essa é minha, essa é minha primeira, essa é minha música, minha favorita, quando eu consegui fazer o quadradinho, rebolamento da minha bunda, sério, sim, vamos lá entrar? Vamos? Então vamos lá entrar né, é, ó, tinha muitas meninas rebolando e os meninos ali ó, nossa, que legal hein, é, então Yasmin, você tá gostando desse bairro? Eu gostei desse bairro, é, então, é, então, conversa lá com alguns meninos, tá bom, vou lá conversar Oi, qual é o seu nome? Bom, meu nome é, 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 Nicholas, Nicholas? Sério? Sim? Ah, tá bom, sou um amigo bom hein, obrigado, de nada Ó, ai Yasmin, eu conheci o Nicholas, esse cara é muito bom hein, sério? Sim Ih, vai começar outra música Começou Desafio pra mim Vou ter que mexer o bubom, tá bom, vamos lá Yasmin, rebolando Yasmin, rebolando Tchuchachá, tchuchachá, tchuchachá Rebolando, rebolando a raba Tchuchachá, rebolei Ai meu Deus Ai, sempre danço, eu danço Ai ai, como eu amo Funk, ai ai Como eu amo Funk, o Kevin e os amigos dele também gostam Hã? Bruxa É, eu vim aqui acabar Com você e o Kevin Não, sai daqui Eu vou te pegar, não, Kevin me ajuda Hã? Pegou, o que pegou a Yasmin? Cadê a Yasmin, velho? Cadê a Yasmin? Cadê a Yasmin? Quer, me ajuda a bruxa daqui Ah, o que você vai fazer aqui, bruxa? Eu vim acabar com essa festa Você vim acabar com a festa? Sim Ah, você não vai acabar com nossa festa não Por que você quer acabar com nossa festa? Porque eu odeio Funk, ai Você odeia Funk? Sim Ah Se você odeia Funk Ai, ai Ai Ah Droga Oxe Onde que eu tô? Peraí Onde que eu tô? Peraí Acho que eu tô voltando Meu Deus Kevin, o que aconteceu? Não sei Eu Acabei de nada Ali, ó Caraca Meu Deus Onde que eu tô indo? Nossa, do nada eu pulei aqui Tá Mas eu ainda vou matar essa bruxa Já que você fez isso Eu logo tenho que te matar a bruxa Então deixa eu comer aqui uma maçã dourada pra não morrer Pegar uma maçã aqui, uma maçã dourada Maçã Maçã, 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 maçã dourada, maçã Vai as maçãs Corre Ai meu Deus, ai meu Deus Droga Ai meu Deus Não Droga Vou morrer Vou morrer Não Ah, mas eu vou acabar com você agora, bruxa Agora eu vou acabar com você Já deu agora Já deu Toma essa Ai, ai, ai Toma, bruxa Eu voltarei Kevin, você conseguiu me salvar? Obrigada Ah, de nada, Yasmin Ai, uma coisa O que? Uma coisa O que? Aqui, ó Vem aqui, ó Uma coisa o que? Vem aqui Um beijo agora Um beijo? Sim Não sabia, Yasmin Pois é, Kevin Eu tava querendo te mostrar isso Caraca Ah, vocês me pagam Fica quieta aí, bruxa É, bom Yasmin Bora embora, né? É Bora embora Tchau, Nicolas Tchau Eu gostei desse cara aí Sério? Sim Bora embora, Yasmin Ai, você dançou pra caramba, hein? Sim, rebolei minha raba É, rebolou sua raba Agora vamos pegar meus carros e bora daqui, né? É Agora eu vou voltar pra minha casa Ah, deixei logo pra casa Vamos lá, Yasmin Fica aí Vai embora, vai pra sua casa Tá bom Agora eu vou colocar a situação no meu carro aqui A Yasmin foi lá pra casa dela Caraca Yasmin me beijou, velho Pelo amor de Deus Caraca Ai, meu Deus Chegue logo Espero que meus amigos ainda não tenham chegado, hein? Big J Ah, o Riquelme e o Cristian chegaram Não Mas eles Estão É Em Em Eles Mas eles estão quase chegando Peraí, chegaram? Sim Nossa, eles chegaram Ok Tá, ok É Riquelme, abre a porta Vou abrir a porta pra eles, tá? Tá Oi, Riquelme Oi, Cristian Podem entrar Riquelme, fica Você vai ficar aqui, né? É, agora eu vou ficar aqui De novo Tá bom Fique aí Agora que a gente vai assistir TV Vou Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom E cadê o Huberto e o E o E o E o E o E o E o Luiz Do Games Ola Gago Não sei Olha Luiz E o Beto Estão aqui Beleza Ah, já sei o que eu vou fazer Vou ouvir funk Vou ouvir funk É Tá na minha caixa de som Ah, eu gostei muito de De um Barre de funk Com a Yasmin Agora, bora logo Fim do episódio